Geralmente a gente divide o desenvolvimento de aplicações para o web em duas camadas, a camada de front-end e a camada de back-end. A camada de front-end trata tudo o que fica visível para o usuário. Quando a gente fala de front-end, geralmente a gente está falando de usuário humano mesmo, a gente não está se preocupando tanto com os robôs e com as automações e com as APIs, porque essa camada geralmente vai ser consumida por um programa. Existe toda uma estrutura necessária, boas práticas, semântica, como estruturar uma API. A gente poderia dizer que uma API é também um front-end, só que ela é estruturada em um formato de serialização como JSON, XML, mas no modo geral, quando a gente fala de front-end, a gente está falando de coisas gráficas, coisas na tela que vão aparecer para o usuário. Então a gente está falando de botões, a gente está falando de imagens, de links, de animações, tudo isso aqui, textos, fontes, tipografia, mais a parte artística da coisa, mais a parte da semântica e da experiência do usuário final. Para quem vai trabalhar como desenvolvedor web back-end, não é tão importante, não é assim desejável, requerido que você conheça a parte artística da coisa, que você saiba deixar as coisas bonitas. Mas é importante e é requerido pelo mercado que você entenda como essas coisas funcionam. Você não precisa ter os talentos de arte, de design, mas você tem que entender como funciona, você tem que entender qual é o papel do HTML, qual o papel do CSS, qual o papel do JavaScript. E muitas vezes até interagir com eles para resolver bugs ou para fazer testes de performance. Então esse conhecimento é útil também para o profissional de back-end. É que o profissional que foca só no front-end, ele se torna um especialista no front-end, ele sabe tudo. O profissional de back-end geralmente sabe o superficial e o funcionamento básico, mas o profissional de front-end sabe tudo a respeito das linguagens, das tecnologias, dos componentes, das tags, e ele também tem ali o talento artístico de deixar as coisas bonitas. Ainda bem, porque se dependesse de nós que fazemos back-end, a web seria só essas telas sem nada, sem cores, sem alegria. Então eu sou muito grato e muito feliz por existirem pessoas que colocam os seus talentos artísticos para programar front-end. A primeira coisa muito importante na parte de front-end é entender o HTTP, que a gente já falou agora, mas entender o HTML. O que é o HTML? É o Hypertext Markup Language, ou seja, é a linguagem de marcação de hipertexto. Ela foi feita para trabalhar junto com o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol. Então você transfere esse texto, essa linguagem de marcação, usando o HTTP. E ela é estruturada, além do HTML, a gente tem a linguagem de estilo e a linguagem de programação. A gente vai brincar um pouquinho com elas agora rapidamente. Então, a linguagem HTML estrutura os componentes. A linguagem HTML moderna, antigamente ela se preocupava com tudo, mas a linguagem moderna, o HTML novo, que a gente tem agora, o HTML5, ele se preocupa somente com a estrutura dos elementos. Qual é a ordem que os elementos estarão na tela, qual é a semântica, qual é o significado que cada elemento vai ter. O HTML não se preocupa com o visual. O HTML não se preocupa se o botão vai ser azul ou vermelho, se o botão vai ser redondo ou quadrado. Ele não se preocupa com isso. Ele só se preocupa que tem um botão, e o botão está na posição tal, e ele existe, e ele tem um ID. Eu consigo identificar e dividir ele, separar ele dos outros elementos. Ele tem essa preocupação simples. Então, esse exemplo que eu tenho aqui na apostila é muito basicão, né? Mas eu vou explicar para vocês aqui rapidamente, principalmente para quem já programa em outra linguagem e nunca fez nada com front, e também para você que está começando, que eu vi que no começo aqui na enquete muita gente falou que não sabe nada de front-end, então vai ser um reviewzinho bem basicão sobre isso. Lembrando que, mais uma vez, não vamos a fundo. Então, aqui, esta ferramenta que eu estou usando, ela se chama CodePen. Vou compartilhar com vocês o link do CodePen. Deixa eu colocar aqui nos nossos links do Discord também o CodePen, mas também está na nossa apostila, no material recomendado. E o CodePen serve para a gente testar HTML, CSS e JavaScript sem precisar instalar nada. Direto no navegador você faz esses testes. Então, repare que aqui, nesse exemplo, eu tenho um HTML. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho a minha fonte aqui, para ficar mais fácil. Ah, eu tenho que dar o zoom do navegador. Deixa eu dar um zoom rapidamente aqui para o navegador, para melhorar aqui a visualização. Acho que agora está bom, né? Dá para enxergar, qualquer coisa diminui depois. Então, o HTML é formado por tags. Essas tags, elas abrem e fecham. Então, essa tag HTML, ela é o documento em si, né? Todo o documento, ele é aberto e fechado com a tag HTML. Dentro dessa tag HTML, a gente vai colocando sub-elementos, sub-tags. Então, a gente tem a head que determina metadados. São dados que não aparecem por usuário. Todos eles não aparecem. O único que vai aparecer para o usuário daqui é o title, né? Que é esse título que aparece aqui em cima, sabe? Na tab do seu navegador, tem um título que fica lá, é o que fica aqui em cima no title. As outras coisas que a gente vai poder colocar aqui, que a gente vai explorar mais depois, elas serão apenas metadados, tá? Informações de data, quando que aquela página foi atualizada, com... Ou seja, várias coisas que a gente pode fazer aqui, que não são coisas que vão aparecer no navegador. O que vai aparecer no navegador, a gente coloca dentro da tag body, tá? O body, que é o corpo do nosso programa web, ele vai estar dentro, né? Aqui é onde a gente abriu e fechou a tag body. E aqui tem uma série de componentes que a gente pode usar. Os componentes que são padrão do HTML, né? Que são os títulos, os parágrafos, os botões, os formulários, os links. Existe uma infinidade de componentes que a gente pode usar. Inclusive, a gente pode criar os nossos próprios componentes agora, com o HTML mais moderno. A gente pode ter tags personalizadas para a nossa aplicação, que também funciona dependendo do framework que a gente estiver usando. Então, essa é a estrutura. Então, nesse exemplo, eu tenho aqui, ó, título do meu site e um botão. Então, por exemplo, aqui, ó, vai ser o nosso site de delivery, né? A gente, eu tinha brincado que era o coldfoods, né? Coldfoods.com, tá lá. Quando eu edito aqui, ele aparece aqui, ó, coldfoods. Se eu quiser colocar um subtítulo, eu coloco aqui um H2 e digo aqui, ó, o melhor site de delivery, só que não. Porque não vai fazer nada por enquanto. Então, tá ali, eu tenho um subtítulo. E esse H2, a gente vai mudando a semântica. Se ele é um subtítulo ou se ele é um subtítulo um pouco menos importante, a gente muda para um H4, ó, ele fica menorzinho, tá? E assim por diante. Além da gente poder fazer isso daqui, a gente consegue colocar imagens, tá? Dá para você colocar imagens com a tag MG. Eu não vou entrar em detalhes de todas as tags aqui. Durante o curso, a gente vai usando as tags e falando sobre elas. Mas, por exemplo, aqui eu tenho um botão, ó. E nesse botão tá, assim, ó, clique aqui para fazer login. Por exemplo, eu posso colocar o texto que eu quiser dentro aqui do meu botão. E o botão é uma coisa clicável. Eu posso clicar nele aqui. Ele ainda não faz nada porque, como eu falei para vocês, o HTML, ele apenas define a estrutura dos elementos. Ele apenas encaixa os elementos na tela. Mas ele não define o que os elementos fazem. Ele simplesmente coloca a ordem e a estrutura. E aí eu posso clicar no botão e não faz nada. A partir do momento que eu colocar comportamento, aí sim o botão vai fazer alguma coisa. Então, essa primeira parte aqui é só para vocês entenderem um pouco aí de como é o HTML. E a gente vai usar bastante o HTML. Algumas coisas do HTML a gente vai usar coisas já prontas. Mas a hora que você ver a coisa aqui já está pronta ali, você já vai saber o que ela faz, qual é o significado daqui. Além do HTML, né, a gente tem o CSS. O CSS é o Cascading Style Sheets. Aqui na apostila também tem o nosso exemplo de CSS. Aqui está o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Um exemplo feio, sem muita parte visual. Mas agora aqui no CSS, a gente tem a... A responsabilidade do CSS é definir qual é o estilo que os elementos têm. Se os elementos, quais são as cores, as fontes, os tamanhos e até algumas animações possíveis de fazer dentro do CSS. Então, para não tomar muito tempo, eu vou copiar também esse exemplo da apostila. Vou colar aqui só para não precisar digitar tudo. E olha só que maravilha. Olha que coisa linda que ficou esse exemplo aqui. Então, o que a gente tinha aqui antes, né, do HTML puro, não tinha cor, não tinha formato, não tinha nada. E agora a gente tem aqui ele, o título está em vermelho. Reparem que aqui eu utilizei seletores, tá? Na apostila também está explicado direitinho o que é isso, né, o que são os seletores. Mas os seletores, por exemplo, aqui, ó, H1. Eu estou dizendo que dentro dessas chaves eu vou colocar as propriedades visuais do elemento H1. Qual o elemento H1? É esse aqui, é o nosso título, tá? Que a gente chamou aqui, usou a tag H1. Então, esse CSS vai aplicar o estilo que está aqui dentro. Então, eu tenho a cor vermelha, eu tenho a decoração do underline e eu posso ir fazendo coisas. Por exemplo, eu posso alterar o tamanho, qualquer propriedade que eu colocar aqui. Ela vai automaticamente atualizar aqui, no caso do CodePen, vai automaticamente atualizar ali do lado. Certo? No caso do botão, tem um detalhezinho específico aqui embaixo, ó. Que, como numa página eu posso ter vários botões, Geralmente, a gente costuma colocar nesses botões IDs, né, porque eles vão executar alguma ação. Então, esse ID aqui desse botão é o BTN1. Se eu tivesse outro botão, seria o BTN2 e por aí vai indo. A gente vai tendo vários botões dentro de uma própria página. Ou, além do ID, eu posso usar classes, né, que também servem para a gente diferenciar esses elementos. E aí, eu posso acessar dessa maneira. Eu coloco aqui o nome do elemento da tag, né, qual que é o seletor da tag, é o button. E aqui, depois desse jogo da velha aqui, né, desse hashtag, eu coloco qual que é o ID aqui, ó, BTN1. Então, esse estilo aqui será aplicado somente a esse botão. Se eu tiver outro botão na página, não vai ser afetado e eu posso colocar estilos para botões diferentes. Então, aqui eu coloquei a cor, né, da fonte aqui, ó, tá verde. Coloquei o background color, coloquei o tamanho da fonte, ó. Se eu quiser aumentar muito aqui o tamanho da fonte, é só eu mudar aqui que ele atualiza lá. Ah, e eu coloquei aqui a borda, se eu quiser colocar 50%, por exemplo, ele vai ficar mais redondinho, ovalado. Então, tem tudo isso daqui que você pode fazer com HTML e CSS. Vocês já perceberam que eu não sou o mais talentoso artista, né? Até coloquei aqui na apostila, ó, que você já deve ter percebido que eu não tenho muitos talentos para design, né? Se dependesse de mim, os sites seriam todos feios, né? Então, eu já falei, muito obrigado a todos os profissionais de design e de front-end. Mas eu tenho material de apoio para vocês também, que está aqui na página do curso, tá? Se você entrar aqui na página do curso, você vai ver que eu coloquei aqui algumas coisas interessantes a respeito disso. Então, a primeira coisa que eu quero recomendar é esse material aqui da Caelum, tá? A Caelum, que é inclusive a empresa aí responsável pela Alura, pela Casa do Código, eles criaram essa apostila aberta aqui a respeito de web, HTML, CSS e JavaScript. Como o meu foco aqui não vai ser necessariamente a parte de front-end, eu decidi compartilhar esse conteúdo deles, que é público, né? E é um conteúdo muito bom, aonde explica, por exemplo, as tags HTML, como elas são detalhadamente, se você tiver interesse de explorar mais essa parte aí do front-end a fundo. Um outro link muito interessante que eu tenho aqui para indicar é o LearnLayout.com. Esse aqui é um conteúdo menos denso, ele é mais fácil de acompanhar do que o conteúdo da Caelum, mas ele também é mais superficial, tá? Então, esse conteúdo do LearnLayout também ajuda você a entender aí algumas coisas sobre... E ele é um formato legal de passo a passo, que você vai lendo e você vai passando para o próximo, você vai vendo exemplos práticos na tela de como estão organizados os tipos de elementos. Então, são 19 partes aqui, ó. Um exemplo de código de CSS, então esse aqui é focado em CSS, esse aqui é focado na parte visual, tá? Quais são os atributos que você usa para determinar tamanho, cores, passamentos... Então, você vai passo a passo, inclusive vendo aqui embaixo os exemplos práticos. Então, esse conteúdo é muito bom para vocês darem uma olhada. E o último que eu tenho para recomendar aqui é o da Khan Academy, tá? O da Khan Academy é mais focado no HTML, tá? Não muito na parte de CSS, mas aqui você vai ter em português e você vai ter aqui, inclusive, alguns vídeos, né? Você vai acompanhar o vídeo e ao mesmo tempo que você acompanha o vídeo, você vai acompanhando aqui embaixo os exemplos e você pode interagir com esses exemplos. Você pode alterar o código HTML e ver ao mesmo tempo ele mudando, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é um vídeo, ó. Quando eu colocar aqui para assistir, Eu tenho uma narração, né, do pessoal da Khan Academy e eu posso vir aqui e ir editando esse código enquanto o instrutor vai falando. Então, focado em HTML também, um material muito legal. Então, eu não vou ir em detalhes, né? Eu já falei para vocês que o foco desse treinamento vai ser a parte de Python, né? Que a gente já vai chegar lá. Mas para o HTML está aí um exemplo de funcionamento. Então, CSS é para deixar as coisas bonitinhas, HTML é para estruturar. E, finalmente, a gente tem aqui... Eu já vou olhar aqui as perguntas e as mensagens, pessoal, só um segundinho. E aqui eu tenho a parte de JavaScript, tá? Bom, o curso aqui é Python, o curso aqui é Flask. Mas para o front-end, uma linguagem de programação essencial é o JavaScript, tá? O JavaScript você não precisa sabê-lo completamente, como eu já falei. Mas é legal você saber o básico, como ele funciona. É uma linguagem bastante diferente de Python em muitos aspectos. Então, você não precisa ser um especialista em JavaScript para trabalhar com back-end. Mas o básico é desejável que você tenha uma certa noção. Então, aqui também eu tenho um exemplo de JavaScript. Eu sei que não é o melhor exemplo possível de JavaScript, mas eu estou lembrando para vocês que aqui não é o meu foco. Mas eu vou mostrar como que ele funciona, tá? No JavaScript, a gente usa os mesmos seletores que eu usei aqui no CSS. Então, lembra que aqui eu tenho o H1, aqui eu tenho o Button e o ID do Button. Então, esses são os seletores do documento virtual ali do HTML, né? Do DOM, né? Do Document Object Model. E cada elemento que está aqui na tela, ele tem essa estrutura que pode ser acessada por esses nomes, tags e IDs. Tanto no HTML, quanto no CSS, quanto aqui na camada de JavaScript, a gente vai usar isso. Então, o JavaScript aqui, eu tenho aqui uma declaração de uma variável chamada Button, né? Eu criei ela, poderia chamar do que eu quisesse. Ah, mas eu decidi chamar de Button. Eu posso chamar, por exemplo, de login btn, né? Eu vou até mudar para ficar nesse exemplo aqui mais significativo, né? E aí eu falo assim, olha, JavaScript, pegue para mim o elemento que tem o ID btn1. Então, a gente viu aqui no HTML que o elemento que tem o ID btn1 é esse. Então, dentro deste objeto login btn1, eu vou ter acesso a esse botão através do HTML. Aí, a partir do momento que eu tenho esse botão, eu posso começar a fazer coisas com ele através do JavaScript. Eu começo a programar. Então, eu posso usar bibliotecas, posso usar frameworks, eu posso utilizar for loops, eu posso fazer condicionais, if, else, criar funções, qualquer coisa desse tipo. Nesse caso aqui, eu peguei o meu login btn e eu adicionei um evento a ele. Esse evento é o evento de clique. Então, cada vez que alguém clicar nesse botão, é essa função aqui que vai ser executada. Então, esse aqui é o exemplo mais basicão. Não é algo que se usa hoje no dia a dia, a gente usa frameworks e outras abordagens. Mas, era só para vocês entenderem que a partir daqui eu posso usar esse objeto login btn e começar a fazer coisas, alterar o comportamento, condicionais, mudar ele da maneira que eu quiser. Aí sim, utilizando programação. Então, para a parte de front-end, essas são as três camadas, html, css e javascript. Além disso, existem outras coisas importantes para o front-end, que é a parte de imagens, né? Criar ali os logins, os ícones. Já tomou uma água aqui, que eu estou falando sem parar e eu esqueço de tomar água. Que são os ícones, as imagens, as imagens de fundo, conseguir estruturar um html bem estruturado com a parte de semântica, de arquitetura da informação. Então, tudo isso também faz parte do front-end. Mas, programando, a gente se preocupa com html, css e javascript. Então, com esse código, na hora que eu clicar aqui, ó... Peraí que eu acho que o meu browser bloqueou... Oh, eu tenho um erro. Ah, eu tenho um erro aqui. Vamos ver qual é o erro. Invalid regular expression missing bar... Ah, aqui em cima. Eu tenho uma barra a menos no meu comentário. Legal. Então, agora vai. Na hora que eu clicar, ele aparece esse hello aqui, tá vendo? Apareceu um alerta aqui do hello. Dou um ok, clico de novo, aparece aqui hello. Então, é isso que eu mandei ele fazer. Eu falei que toda vez que tiver um clique, aparece um hello, a... Code Show na tela. Então, na hora que eu clicar... Opa, apareceu aqui hello, Code Show na tela. Então, você pode usar esse evento de clique para colocar funções que façam qualquer coisa que você quiser. Que a página tenha animação, que ela dê pirueta, que ela feche, que ela abre, que ela grave coisas, envie, faça requisições. Coisas que a gente não vai entrar a fundo no detalhe, mas que são muito importantes. E o básico, o básico do básico, é legal que você saiba a respeito desse tema aqui, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa para eu falar. Falei para vocês o que é HTML, o que é o CSS, como ele funciona assim superficialmente. Recomendei para vocês três materiais muito importantes aí para vocês irem a fundo aqui com o HTML e o CSS. Agora eu vou olhar um pouco das perguntas. e vou partir para o nosso próximo tópico. Deixa eu ver aqui perguntas e deixa eu ver aqui o discurso.